A gente já começa indo ao vivo para a Avenida Fernandes Lima, porque um caminhão quebrado no meio da pista está deixando claro o trânsito daquele jeito. Uma loucura total, viu? Bruno Protasso está acompanhando tudo isso com detalhes. Fala, Prota, bom dia! Olá, Thiago! Bom dia pra você, bom dia pra todos que acompanham o Balanço Geral Alagoas. A gente já começa com esse alerta do trânsito, porque como você disse, o caminhão está quebrado e isso aconteceu nesta madrugada. Ninguém ficou ferido quando todo o veículo está aqui. A gente observa que ele está sem um dos pneus da parte traseira e foi exatamente esse o incidente que aconteceu em frente à sede da Equatorial aqui na Avenida Fernandes Lima. E o trânsito já está bem intenso no local, porque como ele está entre a faixa azul e também a faixa central da avenida no sentido centro, os carros precisam desviar aqui pela faixa azul, por onde o ônibus acabou de passar, e também pela faixa da esquerda. Então, aqui eles reduzem um pouco mais a velocidade para passar. O trânsito é bem intenso, a gente já está aqui há pelo menos 20 minutos e o fluxo nesse horário já é muito grande, tradicionalmente, como aqui há redução de velocidade, fica um pouco mais complicado para as pessoas passarem. Observe o que aconteceu, o eixo do veículo quebrou. Eu conversei com o condutor do carro, ele disse que já chamou o guincho aqui também, está aguardando. Ele vinha da SEASA lá de cima, ele faz o transporte de carga de frutas e teve esse incidente durante a madrugada, segue aguardando o guincho. Ninguém da SMTT no local, a gente viu uma viatura passar, mas não parou. E aqui segue o trânsito dos próprios motoristas, um dando passagem, diminui quem vem na faixa central para entrar ou para a direita ou para a esquerda, para seguir o seu fluxo nesta manhã de quinta-feira. Há um semáforo aqui na frente também, Tiago, por conta da passagem dos pedestres, como a gente pode observar nessa área, tem um ponto de ônibus, então o fluxo de pedestres aqui também é grande. E isso também contribui, porque logo depois do semáforo está o caminhão quebrado na pista, o trânsito é intenso, fica esse registro e a orientação para os condutores que estão saindo de casa logo cedo, que puderem pegar vias alternativas. Neste momento a gente acaba de mostrar que a SMTT chega no local, os agentes vão ajudar agora a tanto fazer a sinalização. O próprio motorista, se a gente for mostrar, tem um pneu ali na frente e alguns galhos de árvore também no chão da via, ele sinalizou para que os condutores também já percebessem a distância que aqui o veículo estava quebrado. Agora a SMTT chega no local também para dar esse suporte e fazer toda a orientação aos motoristas e daqui a pouco também poder liberar a via com o guincho que ainda não chegou no local. Fica a orientação para todos os condutores dessa manhã de quinta-feira terem paciência e atenção aqui na Avenida Fernandes Lima, em frente à sede da Equatorial. Eu volto com você, Tiago. Obrigado. Obrigado.